Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar aquele famoso polvo do humor, tá? Hoje eu vou fazer aqui o polvo do humor feliz, se você quiser que eu faça aí o polvo do amor, do amor O polvo do humor negativo, comenta bastante aqui embaixo que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, tá bom? E antes de começar esse vídeo, pessoal, eu queria convidar vocês a assistir o vídeo do Zé Catum, tá? Que é um parceiro aí do canal, né? Vou deixar o canal dele aqui na descrição e também um cardzinho aqui em cima Ele fez aí os polvos do humor, né? Ele fez em estilo aviso de porta e ficou muito legal mesmo Até eu mesmo vou fazer esse aviso de porta aí pra colocar aqui na minha pecinha Pra ninguém me incomodar quando eu estiver mal-humorado ou quando eu estiver bem-humorado também deixar aberto a porta, tá bom? Eu convido vocês a assistir o vídeo que ficou muito legal mesmo, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora desenhar esse polvo aí pra vocês, ok? Vamos lá Vamos iniciar aqui, então, pessoal, o desenho é bem rápido, tá? E bem fácil de fazer, né? Vamos lá, o primeiro passo aqui é começar com um círculo bem básico, tá? Vamos lá A gente faz um círculozinho assim, ó Ele é um círculo, vamos dizer assim, ele é mais oval na ponta aqui de baixo, tá? E um pouquinho mais arredondado aqui na parte de cima Pra dar esse efeito de cabeçudo no polvo, né? Que é bem cabeçudo, né? Colocar uma linha também no meio aqui, ó Pra dividir esse rosto Tá lembrando, pessoal, qualquer dúvida você pode comentar aqui embaixo Ou então pode ir pausando o vídeo, faz bem devagarinho E você vai conseguir Ou então coloca aqui no ladinho, ó Velocidade menor, tá bom? Menos velocidade pra você aprender a desenhar mais devagar, né? Ok? Vou colocar agora aqui, ó Nessa parte do lado de cá, a gente pode colocar a linha da boca, tá? Que seria uma linhazinha pequena, ó Fez a linha da boca, a gente faz agora só um círculo assim pra baixo, ó Seria uma meia lua, na verdade Como se fosse uma melancia cortada ao meio, tá? Bem simples, né? Colocamos uma língua aqui, ó Pra fechar essa basezinha do rosto dele Fez a língua A gente coloca um círculozinho oval aqui, pessoal No ladinho, ó Mais ou menos assim Pra deixar ele bem fofinho Lembrando que isso aqui é o do humor feliz, né? Também vão ter também do humor negativo aí, tá? Aí é com vocês, né? Quero bastante likes aí pra gente fazer isso no segundo polvo aí, ok? Colocar agora um círculo na base de cá, ó E mais um outro círculo aqui também, tá? Pra finalizar esse olho, a gente coloca um círculo pequeno aqui embaixo, ó E outro círculo pequeno aqui também Pra dar aquele olhar mais fofinho aí no personagem Lembrando que essa parte de cá Ser todinha escura, tá, pessoal? Tanto a parte de cá quanto a parte daqui também, ó Todinha escura depois no desenho, tá? Feito isso então, pessoal A gente vai fazer agora o formato da cabeça aqui Aqui é bem simples também, ó Quando a gente fez a linha divisória Essa parte aqui do círculo do rosto, né? A gente vai puxar uma linha aqui, ó Puxa a linha e faz todo esse formato aqui da cabeça Tá acompanhando, né? Aquele círculo que a gente fez de início, tá, pessoal? Antes aqui pra deixar um pouquinho mais visível aí, né? Pra vocês também, tá? Desce a linha até aqui assim, mais ou menos E é isso aí, ó Temos aí já a parte do rosto finalizado, tá? A gente pode fazer o que agora? Vamos fazer uma forma bem simples de fazer aqui, tá? Na parte aqui de baixo Onde a gente terminou essa linha daqui É puxar uma segunda linha no lado Essa linha vai descer E faz um contorninho assim, ó E já puxamos a base aqui, ó Pro meio aqui Tá lembrando que aqui é o meio do rosto dele Então a gente vai puxar a linha até aqui assim Certo, né? Colocamos mais uma segunda linha aqui E faz o mesmo esquema também, ó Estamos na parte de cá A gente faz esse pequeno contorno aqui, ó A gente fez do outro lado também, tá? E essa linha vai ir pro lado de lá também, ó Faz esse contorno aqui E depois a gente já pode trazer essa linha pra cá, ó Encaixando aqui na base aqui, ó Do início do personagem, tá? Fez essa basezinha aí A gente pode fazer a mesma coisa do outro lado também aqui, ó Faz assim Leva pro lado de cá Ela quase chega a encostar aqui, ó Ela não encosta, tá? Leva pro ladinho de cá E vamos encaixar aqui também, ó Temos a segunda perna do polvo aí, né? Mais uma como são seis pernas Ou são oito? São oito pernas Mais uma linha aqui Puxa pro ladinho novamente, ó Leva pra cá E vamos encaixar aqui, ó O desenho é bem simples mesmo, tá, pessoal? Se tiver dificuldade, comenta aqui embaixo, tá? A gente faz mais uma linha aqui, ó Fechando, tá? Esta base aí, né? Das pernas, né? Do polvo aí, tá? Vamos pro outro lado então Mesma coisa, ó Puxar a linha aqui no lado Ela quase vai encostar aqui, ó Se ficar um pouquinho diferente do lado do polvo Não tem problema, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo aí, ó Essa linha vai subir também Mesmo esquema, ó Traz pra cá E vamos encaixar aqui novamente, ó Do mesmo jeito, tá? Fez essa linha ali A gente faz a outra linha de novo, ó Mesma coisa Sobe aqui Faz a linha pro lado, ó Leva essa linha lá pra cima, ó E vai encaixar aqui de novo Pra última parte que nós fizemos aqui, ó A gente faz a mesma coisa Leva a linha aqui Traz a linha até aqui embaixo Faz esse contorninho pequeno, ó Da base aqui E encaixa aqui também, ó Pra ficar mais ou menos assim As pernas do polvo, né Feito isso, então A gente pode colocar um pequeno circulozinho aqui Pra dar um Um pouquinho mais de Fofura no desenho Vamos dizer assim A gente pode colocar outro circulozinho aqui também Beleza Feito isso, pessoal Já temos aí o nosso polvo, né Finalizado, tá? Que nós vamos fazer agora Vou pegar Antes de fazer a parte final do polvo A gente faz uma linha aqui, ó Uma linhazinha aqui Beleza Mais outra linha aqui também, ó Faz esse formatinho na parte de baixo, né Do polvo, tá? Faz uma linha aqui, ó Mesmo esquema no lado de cá também Traz a linha pra cá E também a gente faz as linhazinhas Faz aquela partezinha de baixo, né A gente tem aquelas curvinhas Aquelas bolinhas, né Que aparecem aí no corvo No corvo No polvo Olha o corvo O corvo do Brown Star está na minha cabeça, né Mais uma linha aqui também E pra finalizar, pessoal A gente faz um circulozinho Faz um aqui Outro por aqui assim também A gente pode fazer mais um aqui também, ó Outro aqui E assim por diante, tá? Pessoal Fique a seu critério também aí, né Pode colocar mais detalhes se quiser, tá? Vou colocar alguns círculos aqui Pra ficar um pouquinho mais Vamos dizer assim Diferente, né O desenho, tá? E é isso aí, ó Finalizamos o desenho A gente pode colocar mais uma linha Também que eu não coloquei E é isso aí O que eu vou fazer agora É pegar a canetinha preta Canetinha Nankin, tá? Da Unipin Caso você não tenha canetinha Nankin Você pode usar uma canetinha esferográfica De cor preta também Que vai servir, tá? A gente faz todo o contorno do desenho E depois que eu finalizar o contorno aqui Eu já vou colorir esse desenho aqui De rosa, tá? Pra ficar parecendo que é Como é o humor, né? O humor rosa Aquele humor mais animado, né? E depois você tem que fazer o humor negativo Que vai sair da cor Acho que é da cor verde Não tô enganado Comente aqui embaixo, tá? Então vamos lá finalizar esse desenho E colorir E eu já volto Bom pessoal Finalizamos aí então É um polvo do humor Feliz, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece Se você gostou Deixe o like aqui embaixo Tá bom pessoal? E se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder os próximos vídeos Beleza? Forte abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau